A Hiperpam tem tudo o que você precisa de confeitaria para a sua festa e também um centro de treinamento totalmente capacitado e qualificado para você iniciar o seu trabalho com confeitaria, bolos e também com a panificação. E diversos cursos estão sendo oferecidos. Inclusive, a partir de agora, você vai acompanhar um totalmente especial que é voltado para o segmento de confeitaria em geral. Uma parceria firmada através da Hiperpam e também a AB Brasil. A empresa AB Brasil é detentora de algumas das maiores marcas no país e fora também. Nós estamos entre as dez maiores empresas no segmento no mundo. Em parceria com o pessoal da Hiperpam, nós estamos trazendo alguns treinamentos, alguns aperfeiçoamentos, tanto no segmento de confeitaria como de panificação, que também vai se estender durante outros meses. Hoje nós estamos com o técnico da gente, que é o Antônio. É uma parceria onde a aplicabilidade de alguns produtos, aperfeiçoamento disso e também a padronização de produtos. Com isso, a parceria que a gente tem com a Hiperpam, nós vamos estar trazendo sempre conhecimento, vamos estar elevando a qualidade do profissional da região, traz mais oportunidade, traz também um diferencial. Ele vai estar antenado com tudo o que está acontecendo no mundo, porque os técnicos da gente, além de fazer treinamentos aqui no Brasil também, eles fazem treinamentos fora do país e trazem esses conhecimentos para cá. Ou seja, você está melhorando a qualidade dos produtos apresentados, melhorando a apresentação, inclusive, em padarias, apresentação em produtos que eles estão comercializando. Principalmente quem está começando como autônomo. A importância é ajudar os nossos clientes, o cliente Hiperpam, e também a nossa região, a nossa cidade. E, como eu falei antes, a região. Desenvolver a economia, dando oportunidade para aquela pessoa que necessita de uma renda extra, ou até mesmo uma profissão. Nós estamos qualificando os nossos clientes que querem inovar nesse ramo de confeitaria, que precisam dessa renda extra. Ele vai sair mais capacitado, ele vai oferecer um produto de qualidade para os clientes dele. E, com isso, a gente consegue gerar uma economia melhor para a nossa cidade e região. Qual é o maior diferencial desses cursos que são oferecidos pela Hiperpam? Qualidade. Qualidade nos produtos, qualidade nas receitas, qualidade no ensino. O cliente sai, ele tira todas as suas dúvidas, ele sai pronto para receber encomendas, para abrir o seu negócio, com relação à produção. Quem deseja participar do curso da Hiperpam, como é que faz para entrar em contato, para poder agendar a sua família? Você pode entrar em contato através das nossas redes sociais, nós temos o nosso Instagram, que é arroba Hiperpam Bacabal, ou através do nosso número de WhatsApp, que é 99DDD 8495-7157, desculpa. Nós temos cursos todos os meses, alguns cursos nós temos com taxa de inscrição, que são cursos mais mão na massa, nós temos cursos semi-práticos. Agora nós conseguimos várias parcerias com alguns de nossos fornecedores parceiros, onde o cliente, na compra de algum produto, ele recebe esse treinamento de como usar o produto. Então, a gente dá esse suporte para o nosso cliente, desde a entrada dele aqui dentro da loja, tira suas dúvidas com relação à produção, do produto, tempo de produção, de preparo da receita. Então, o nosso cliente, ele sai com um suporte bem firme, para que ele possa dar essa qualidade ao consumidor final, que seja o cliente dele. Hoje, nós estamos trazendo, junto com a Academia B Brasil, que é a que representa a Maury, a dona da Maury, com o nosso parceiro, que é a Hiperpam, estamos trazendo um curso de confeitarias para seus clientes, com o objetivo de apresentar o nosso chantilly, nosso ganache, e a nossa linha de recheios, tanto recheio como coberturas e brilho. Está sendo bem aproveitado, os clientes não concluíram o curso ainda, mas estão gostando muito. E o objetivo é a gente trazer, tanto uma praticidade para os nossos clientes, como trazer também um custo menor para suas receitas de tortas e sobremesas. Antônio, que a gente pode perceber que realmente deu água na boca, olhando aquele brilho da torre. Cara, aquele brilho é o nosso ganache, tanto o ganache dark, como o ganache branco. É o lançamento da empresa, que é um ganache, que ele é superior a alguns outros ganaches, por ele conter líquor de cacau, um percentual legal de líquor de cacau em sua composição. E isso aí, trazemos com isso, tanto o sabor como um brilho bem legal no nosso ganache. Antônio, qual o maior diferencial que essas pessoas que estão participando do curso vão ter no final dele? Cara, com certeza, eu tomo como exemplo. Cada curso, se a gente souber aproveitar, a gente não sai o mesmo. A gente sai com um plus a mais em nosso currículo. E, com certeza, eles vão saírem daqui do curso com um plus a mais em seu currículo, ou seja, um conhecimento a mais. Eu até passei para eles, conversando com todos, que se eles absorverem pelo menos 1% do que nós estamos passando, é um percentual muito legal para o conhecimento dele profissional. Na verdade, o cliente que é o nosso patrão. A gente tem como filosofia aqui no grupo, na empresa, aqui na Iperpã, um slogan bastante forte, que o cliente é o nosso patrão. Ele é que sustenta a todos nós. Então, assim, nada mais do que a gente poderia fazer no sentido de fortalecer isso. Porque, assim, falando assim economicamente, o nosso país passou, nós passamos por uma situação bem complicada. Então, a gente está assim meio que na retomada. A gente está aqui, nós estamos no segundo semestre, estamos saindo do inverno, que é sempre mais complicado para o comércio. Então, assim, a ideia desses treinamentos, do centro de treinamento da nossa loja, é exatamente você fortalecer o nosso parceiro, o nosso patrão. Porque a gente está dando aqui conhecimento para ele, para que ele possa evoluir no seu negócio, para que chegue um bom produto lá no cliente, porque a cadeia se alimenta. Então, a gente aqui tem como isso, como uma prestação de serviço para o nosso cliente, o conhecimento. Então, a gente sempre está aqui com o intuito disso, não só vender produto, mas oferecer conhecimento ele, para que ele possa evoluir. Essa aqui é um dos fornecimentos. A gente fica bastante satisfeito, nós estamos no processo de retomada aqui do nosso negócio, do fortalecimento da cadeia. Então, os parceiros aqui, a Mauro Brasil, que nós somos distribuidores aqui no Estado, que é uma multinacional do segmento, assim, a gente já vai ter, amanhã já vai ter um novo parceiro, e sempre com o intuito de fortalecer a cadeia, de que a gente possa evoluir. Esse é o nosso objetivo. E ficamos satisfeitos da adesão das pessoas, porque a gente sabe da necessidade das pessoas de conhecimento, para que chegue realmente o melhor produto lá para o nosso cliente final. Sr. Alício, mais parcerias como essa vêm para a cidade de Bacabal, mais cursos? Sim, sim, sim. Está dentro do nosso escopo de planejamento, de evolução. Nós já somos empresários aqui em Bacabal há 37 anos. Nós começamos aqui pequenininho, e graças a Deus evoluímos com essa filosofia, de crescimento de um todo. Então, todos nós, todos nós, é um ajudando o outro. É ganha, ganha. Porque não pode ser uma coisa, um ganha e o outro não. É ganha, ganha. Aí a coisa soma, a coisa evolui. Então, aqui a gente está dando sequência ao trabalho que a gente, por algumas situações superiores, a gente ficou parado por esses últimos dois anos.